...esta Vila Natal. Daqui a pouco iremos ouvir as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Depois teremos a inauguração da Iluminação de Natal, que ficará aqui em Vila Real de Santo António a iluminar este céu tão bonito até ao próximo dia 6 de Janeiro. Depois poderemos ainda assistir à chegada do Pai Natal e terminaremos com a música e a dança aqui na Praça Marquês de Pondal. Eu passava então o microfone ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Falta a Sra. Vereadora Conceição Pichos, que vai já subir ao palco. Sr. Presidente, faça favor. Muito obrigado, Ana. Boa noite, Vila Real. Boa noite. Mais uma vez, mais um ano estamos aqui. Queria cumprimentar em primeiro lugar aqui os Srs. Vereadores. O Sr. Vice-Presidente vem a caminho de faro de uma reunião. Não vai, penso eu, chegar a tempo desta pequena cerimónia. Cumprimentar-vos a todos, cumprimentar os nossos meninos e as nossas meninas. É um grande prazer, uma vez mais, um ano mais, tê-los aqui. Mais uma vez, a tradição vai cumprir-se. Vamos ter a iluminação que vamos inaugurar agora. Vamos ter a chegada do Pai Natal. Mas tudo isto, vamos ter a nossa Vila Natal, que também vai ficar agora iluminada. Mas tudo isto é possível porque há pessoas todos os dias a trabalhar para que este sonho seja uma realidade. E para que isto tudo esteja assim tão bonito. E por isso eu queria aqui dar uma palavra de agradecimento aos funcionários do município, aos funcionários da Soliva e dos Serviços Gerais, aos funcionários da Divisão da Juventude, aos funcionários do Gabinete de Apoio à Presidência, a todos aqueles que de alguma forma têm colaborado, a Ana Gomes, a todos os da comunicação que estão aqui também a fazer a reportagem. E por isso eu queria pedir uma grande salva de palmas para eles. A época de Natal é uma época muito especial. É um momento em que todos devemos agradecer tudo aquilo que nos aconteceu durante todo o ano. Especialmente aquilo que nos aconteceu de bom. E ao mesmo tempo também pedir prendas ao Benino Jesus e ao Pai Natal, mas também pedir coisas bonitas como aquilo que todos nós pensamos nos dias de hoje. É que o próximo ano seja um ano especial, nomeadamente relativamente à paz. Para que a guerra que está a assolar o mundo, essencialmente a Europa, a Ucrânia, como sabem, provocada pela Rússia, e o que nós vamos desejar e vamos pedir é que haja paz, que estes homens que só pensam na guerra comecem a pensar na paz. E por isso o que eu vos peço a todos, aos nossos meninos e às nossas meninas, é que no sapatinho coloquem lá esse desejo para que o próximo ano seja um ano muito especial em que haja muita, mas mesmo muita paz. Está bem? É isso que eu peço a todos e a todas. Agora vamos fazer a contagem decrescente. Temos que trazer para aqui, para o centro, este objeto. Afinal o objeto não pode sair daqui. Vamos todos aqui para o pé. Nem não partimos isto. Bem, eu vou pedir a ajuda. Os meninos podem vir aqui para o pé de mim. Agora, está bem? Aqui é a minha volta. Os meninos e as meninas, força! Fica ao pé de mim, aqui é a volta disto. Pronto, agora todos. Força! Força! Olá! Muito bem! Muito bem! Pronto. Agora vamos fazer a contagem de crescente, isto é, vamos começar o 5 e vamos descendo até ao 0, está bem? Antes de chegar ao 0, as luzes acendem-se. Queres que seja do 10? Então vai ser do 10, está bem? Mas vamos dizer todos, está bem? Então vai. Está tudo pronto? Vamos começar, vamos começar. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora vamos chamar o Pai Natal, vamos. Então vá, quando eu disser, quando eu disser, dizem todos, Pai Natal, está bem? Gritou todos por ele. 1, 2, 3. Vamos ver, eu acho que ele não ouviu. 1, 2, 3. Muito bem. Vamos ver um bocadinho mais de força, que é para ver se ele aparece, está bem? E agora mais força. 1, 2, 3. E agora vamos olhar ali para aquele lado e ele deve estar a chegar. O Pai Natal deve estar mesmo a chegar. Vamos lá ver como é que ele vem hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mais uma vez. 1, 2, 3. Muito bem. Bom, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3, 3. 2, 4, 0. 3, 2, 4, 0. 2, 4, 0. 3, 3, 4, 0. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 das ruas, das igrejas e nós também temos que engrandecer de alguma forma isso e também esperar que chegue o ano novo em que vamos ter espetáculos tanto no dia 30 como no dia 31 em Vila Real de Santo António, mas também, como é óbvio, sobretudo em Montegordo, mas também em Vila Nova de Cacela no dia 1 com as charolas e também com o fogo de artifício em todas as freguesias do nosso concelho e é isto, a época natalícia, a ilusão, a festa das crianças, a festa que se pretende, como eu dizia no meu discurso, a festa do amor, da paz e é isso que nós pretendemos e esperamos para o próximo ano. Ó Sr. Presidente, tem um cartaz de luxo em Montegordo, um cartaz de luxo em Montegordo, Vila Real aqui está um bocado esquecido, é a passagem de ano? É assim, nós não podemos fazer apostas em todo lado, é assim, nós todos sabemos que o local por excelência para a passagem do ano é Montegordo, é lá que vamos ter um grande palco, é lá que queremos ter muita gente, obviamente, para encher os nossos hotéis e os nossos restaurantes nesta época, que é muito importante para o nosso turismo, porque o financiamento da passagem do ano vem da taxa turística e por isso faz todo sentido que nós apostemos naquele local que nós achamos que é o local por excelência para a passagem do ano. Mas quisermos reviver novamente a tradição da passagem do ano em Vila Real-Santo António, como sabe, melhor do que eu porque viveu e nasceu aqui, nasceu e viveu toda a vida aqui, era tradição e sempre foi tradição haver passagem do ano também em Vila Real e isso nós vamos reviver novamente e ainda por cima vamos ter em Vila Nova de Cacela as charolas no dia 1, que também era uma tradição e que nós vamos voltar a ter e depois com uma sessão de fogo de artifício no final da tarde, quando a noite cair, em Vila Nova de Cacela, para terminar o dia 1 também em beleza. O senhor falou tudo, mas... Ah, e dizer-lhe o seguinte, peço desculpas a Mendes, os artistas que vamos ter para além do cartaz de Montegordo, todos os outros artistas são artistas de Vila Real de Santo António, o que é muito importante e eu quero sublinhar, nós este ano decidimos apostar também naquilo que é a prata da casa e aquilo que são os nossos talentos e por isso o cartaz, que é um cartaz fabuloso, não só os Revenge of the Nighting, mas também e sobretudo, eu referenciaria isso, todos os outros grupos que vão atuar tanto no dia 30 como no dia 31, porque são grupos de pessoas de Vila Real de Santo António. Dia 31, é uma passagem dentro de Ruxa em Montegordo, mas o senhor esqueceu-se de referir aí Nuestros Hermanos com a cabal gata aqui no Conselho da Real de Santo António. Exatamente, no dia 5, no dia 5 vem fazer uma visita à Vila Real de Santo António, como a Ana Gomes bem disse, muito bem, e cá estaremos para os receber. Também é uma tradição muito bonita de Nuestros Hermanos e que nós temos que acolher e agradecer. Senhor Presidente, lhes vou dizer aqui uma coisa, para o ano, trago uma atração aqui para Vila Real de Santo António, que a terra está muito morta. Muito bem. Porque pronto, faz as atrações para Montegordo e concordo com o que disse que dá aqui, concordo, mas Vila Real, se tivesse uma pista de gelo, portanto, se calhar traziam Nuestros Hermanos aqui. Exatamente, eu quero dizer o seguinte, durante o ano 2022, Vila Real de Santo António, freguesia, teve a sorte, teve a oportunidade de ter aqui também a Ana Bacalhau, teve... teve o Dino Santiago, teve outros talentos que, por exemplo, Montegordo e Vila Nova de Cacela não tiveram. Depois, obviamente, na festa de Montegordo tivemos o Quim Barreiros e na Mantarrota tivemos a Romana. Mas pronto, nós o que pretendemos é, em determinados períodos, dar mais importância a determinada freguesia e pronto, e queremos no próximo ano ir nesse sentido também, com outros eventos, com outras novidades. Para trazer a população e o pessoal de fora. Isso mesmo. Se os espanhóis tivessem aqui uma pista de gelo, pode crer que é o chábatos aqui, tinha cheio. Mas, pronto, o dinheiro não dá para tudo, mas não há próxima oportunidade. O senhor, quando fez a campanha eleitoral, assumiu uma árvore, parece que a árvore dá dinheiro. Como? O senhor, quando fez a campanha eleitoral, despontou uma árvore, disse que a árvore teve dado... Olha, já agora aproveitando o Natal, dizer que o Natal de muitos vilarealenses vai ser mais quente graças a esse dinheiro que está a falar. Porque nós, por exemplo, esta semana, no dia 13, vamos fazer 78 escrituras, escrituras de 78 casas que vamos adquirir por alguns milhões de euros, muitos milhões de euros e que vão alegrar muitas famílias que finalmente vão passar um Natal com uma casa, que eram as tais pessoas que estavam a ser desalojadas das suas casas. Havia aquelas pessoas, os arautos das más notícias, que diziam que isso era impossível e que o candidato, que era eu, e que o calzídico, que era o vice-presidente, andávamos a enganar as pessoas. Afinal, José Mendes, vão todos ser testemunhas que não enganámos ninguém, porque as pessoas vão passar o Natal de 22, do ano de 2022, com mais alegria, porque vão ter a garantia de ter o seu lar, que é um direito que toda a gente deve ter, é o direito a uma habitação. E isso, não há dinheiro que pague-se. O senhor disse uma coisa, o estacionamento sai no dia 1 de janeiro, não? O estacionamento é assunto para o próximo ano. Está bem. É para não ficar tudo, para não termos as surpresas todas no mesmo ano. Está bem? Muito obrigado. E eu quero aproveitar para desejar à Rádio Guadiana, à equipa da Rádio Guadiana, um excelente Natal, um excelente ano novo, um excelente ano de 2023 e, obviamente, mandar um grande beijinho para aquela que mande sempre, que é a mulher que o aguenta estes anos todos, que é a sua querida Hermelina Mendes, por isso mando para ela um grande beijinho e também para o Zé, para o seu filho e para toda a família. Muita saúde e um ano de 2023 do melhor que há para a Rádio Guadiana, porque é sempre muito bem-vinda e nós agradecemos todo o trabalho de Serviço Público e a Rádio Guadiana faz. Muito obrigado, Zé Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Põe os festas para si. Obrigado, igualmente. Vamos aqui agora estar na praça, para ver aqui um pouco do movimento aqui na praça, e depois desligamos e passamos na emissão para o Brasil. Vamos a dar aqui uma volta à praça. Obrigado, Zé Nunes. 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 Não se esqueçam de entrar no começo de Natal Não se esqueçam de ser felizes Bom Natal, vamos nos encontrar por aqui Nos próximos dias Sitem a vida Natal E convidem os vossos amigos Uma boa tarde a todos A mim sempre, muito obrigada E até ao próximo fim de semana Tchau